Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein? Compre tem 버feira PG2A. Agora vamos, vamos, aqui vamos. Vamos, mex Gentiles, g1A de 50... Fala aí galera do Youtube, beleza? Aqui o Saga, esse já revisa mais um vídeo Bom galera, o jogo que eu estou trazendo para vocês, download, hoje é Tequino Fight 98 Bom, já havia trazido um vídeo de Tequino Fight para o canal, só que foi o 2002, mais que por hoje Para Android, então se vocês quiserem estar vendo esse vídeo que eu falei agora Vai estar aparecendo um card aí, beleza? Para vocês estarem baixando para o Android vocês E vamos estar começando nossa ação aqui no 98 Provavelmente eu apanhei muito aqui, né? Porque eu não estou acostumado a jogar o 98 no Android Só o Magic Cruise, né? Mas vamos lá Vou botar aqui a Devance, vou botar aqui o famoso Yuri, que eu jogo ele para caramba Na máquina, né? Mas vamos ver aqui no celular Deixa eu ver aqui, também vou botar o Robin Para quem é o que é o cara que gosta de jogar de Rugal, tem Rugal também, né? Esse aqui é o Special Edition O download vai estar aí na descrição, vocês baixem, beleza? Não consegui fazer nada aqui no Android E galera, esse é um vídeo novo lá no meu canal Então, se vocês tiverem afim de ver, eu vou deixar um link aí, beleza? Na descrição, vocês passem lá E vejam Eu não consegui correr nesse Tecnico aqui, né? É diferente do Tornil 2 de Android Porque eu consigo correr de boa, mas o meu touch aqui está uma bosta Eu estou pensando também, galera Trazer um vídeo para vocês aí, eu jogando Tecnico Fight na vida real, galera Só que no Flip, eu ainda me encontro na galerinha aqui, né? Vou mostrar para vocês como é que eu sou viciado em Tecnico Fight Ganhando o voto aqui no Flip Não sei se está gravando, não está gravando sim Beleza É, estou do menos travado Porque eu gravo com o pior gravador que tem, né? Vou tentar estourar aqui, peraí Deixa eu estourar, deixa eu estourar Estourar, beleza? Caraca Caraca O Shiro ficou boladão Agora vem o... Yuri Não, e o Shiro também E aí 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 Não vou perder para você não, não vou perder não, não vou perder. Não vou perder não, não vou perder. Não vou tentar estourar. Já era. Escolhi outro trio aqui. De novo, perdi para o trio mais fraquinho da máquina. Mas meu celular aqui e o touch estão horríveis para fazer sequência. Tem como mexer nesses botões aqui, mas eu acho que não vale nem a pena, porque mexer e não mexer não vai adiantar em nada, porque meu touch do meu celular está uma bosta. Então valeria a pena mexer. Agora eu vou ganhar, beleza? Ok, eu vou ganhar agora. É, com certeza eu vou ganhar né, porque caiu na sorte lá, tem metade da vida, tá ligado? Vejo com a metade da vida então. Bom, já foi um. Acho que agora é Chris. É, é Chris mesmo. Vai. Aqui, vai. Aqui. Aqui que vai vir, sabe? Aqui só vai abrir e ir. Tá ligado? Aqui, vai. Aqui, vai. Aqui, vai. Aqui, vai. Maneiro o Yashiro do Tekkingofai 97. Pronto, 3. Foram os 3. Vou até jogando mais um aqui, galera. Depois eu vou estar finalizando esse vídeo, beleza? Tá bem leve esse jogo aqui. Aqui é da pré-história, tá na pré-história, é claro. Então o download vai estar fácil pra vocês aí. Com certeza eu vou perder o 3 de Daimon, né? Porque Daimon é chato pra caraca, mano. Não tem noção. Vocês nem viram ele em 2002 ainda. Ele em 2002 não tem nem... Não tem nem... Não posso, por isso é. Ele é um judoka, tá ligado? Aí ele apela pra cacete. Não era esse, era o solcão, cara. Não era esse, era o solcão. Tomei um rolê-lo aqui agora! Sensacional! Agora os inimigos! Agora os inimigos! Os inimigos mortais! Começa até aquela música que a gente fara o extra já! Não entendi! E aí, está o rolê-lo! Aí, está o rolê-lo! Tchau, Q. Já foi tarde. 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 Tchau, Q. Já foi tarde.